Olá, a TV Assembleia apresenta agora para você as deputadas e os deputados eleitos para a próxima legislatura. Irineu Inácio da Silva, conhecido como professor Irineu do PSL, Partido Social Liberal, foi eleito para o primeiro mandato na Assembleia. É professor de ensino médio, pós-graduado em matemática e também em administração escolar. Nasceu em Raul Soares, conhecida hoje como Vermelho Novo, na Zona da Mata. Foi vereador em contagem, presidente da Câmara Municipal da cidade, além de secretário municipal de administração do município. Seja bem-vindo, deputado. Parabéns pela eleição. Muito obrigado, Fernanda. Eu quero cumprimentar toda a população de contagem, população de Minas Gerais que nos acompanha aqui através da TV Assembleia. E deixar aqui de uma maneira muito especial o meu agradecimento por ter confiado nas nossas propostas, ter confiado nas nossas ideias. E agradecer pelo carinho, pelo abraço sincero que cada um nos recebeu durante essa caminhada pelos caminhos de Minas. Foi uma caminhada bonita, uma caminhada interessante, onde a gente pôde conhecer cada dificuldade, cada demanda, cada necessidade do povo mineiro. Deputado, a gente apresentando um pouquinho os novos parlamentares, são 31 novos que estão ingressando no parlamento em 2019. Como o senhor entrou na vida política? O senhor tem uma história aí de atuação em contagem, né? Olha, eu fui para a contagem trabalhar na educação, professor da Fundação de Ensino de Contagem. E ali militei muito tempo como professor, como diretor de escola, como superintendente da instituição. E em 2004 eu fui convidado para ser vereador representando a educação na cidade. Fui eleito em 2004, tomei posse. Em 2008 fui reeleito, fui convidado pelos meus pares para ser presidente da Câmara. E novamente reeleito em 2012. Então a minha história, ela vem muito da educação, sabe, na cidade. E pela educação eu cheguei na vida pública. Chega um momento que essa bandeira precisa ser levada para nível estadual também, né, deputado? O senhor acredita que a educação será aí uma das suas principais lutas aqui na Assembleia? Olha, eu sempre defendi a educação, sobretudo a educação gratuita, a educação pública e de qualidade. Eu entendo porque é público, não tem que ser ruim. Precisamos fazer melhores investimentos, precisamos valorizar os nossos quadros da educação. Precisamos investir de maneira séria, de maneira responsável na educação infantil. Não vejo saída para o país, para o Estado, se a gente não cuidar das crianças. E essa será uma das grandes bandeiras que quero defender aqui na Assembleia, defender o Estado de Minas Gerais. E também, eu não vejo uma solução a curto prazo para o país, se a gente não voltar a investir nos custos profissionais. Porque espero que a partir do próximo ano a gente, nossa economia volta a crescer. Mas nós precisamos de ter a nossa juventude preparada para o mercado de trabalho. O senhor teve como um dos motos de campanha, a questão da escola infantil em tempo integral, né? O senhor acredita que esse é um caminho para o ensino infantil? Eu, como educador, como professor, como pai, eu entendo que o caminho do país é investir na criança. E nós temos que tirar a criança das ruas. Criança na rua é um risco muito grande. Ela é cooptada muito fácil pela droga. Então, a criança tem que estar na escola, a criança tem que ser amada e a criança tem que ser protegida. E esse é o papel do Estado. O Estado precisa rever seus conceitos e precisa começar a investir de maneira séria na questão da educação infantil. E, de fato, criar condições para que as crianças possam estar seguras nas escolas durante o período do dia. Deputado, outra morte de campanha do senhor também foi a questão dos investimentos corretamente na área da saúde. Que o Estado invista corretamente o que é previsto constitucionalmente na área da saúde. Pelas minhas andanças pelo Estado, tive a oportunidade de conversar com tantas pessoas. E uma das grandes reclamações foi essa que a gente vive em Minas Gerais hoje. Da falta de repasse dos recursos para a saúde e também para outras esferas. Mas, sobretudo, a saúde hoje sofre com essa falta de investimento e a falta de estrutura. O que a gente percebe no interior de Minas são as ambulâncias e os carros transportando as pessoas para Belo Horizonte numa condição muito precária, parado nos engarrafamentos. Então, assim, eu acho que a gente precisa, de fato, repensar esse modelo da saúde, sabe, para o interior de Minas. Porque não dá para as pessoas andar 500, 600 quilômetros para vir procurar atendimento em Belo Horizonte. Aqui não comporta mais isso. As nossas estradas são muito ruins, a distância, a malha viária nossa é muito ruim e a distância entre os municípios de Minas é muito longe. Então, a gente precisa, de fato, voltar àqueles programas da regionalização da saúde para que cada região tenha o seu atendimento, tenha a sua condição de cuidar das pessoas. Qual que é a expectativa do senhor agora entrando no Legislativo Estadual? O senhor atuava muito em nível municipal e agora trazendo essas demandas para o nível estadual. Olha, Fernanda, eu, quando eu me propus a ser candidato pelo PSL, eu, junto com o grupo, nós acreditamos que nós estamos vivendo o momento da mudança do modelo político no Brasil. E a mudança de concepção, a mudança de estrutura. Então, assim, a gente acredita muito na mudança e a minha vinda, eu venho com essa determinação de ser e de participar desse protagonismo da mudança que a gente precisa promover nesse país e passando por Minas Gerais, porque Minas é um estado que sempre foi importante no cenário nacional e eu acho que precisamos resgatar isso novamente. Inclusive, o PSL, o partido do senhor, que era considerado pequeno, deu um salto nessas eleições. Na Câmara Federal são 52 cadeiras e aqui na Assembleia já fez seis deputados estaduais para a próxima legislatura. Como é que o senhor vê isso aí? É nesse movimento que o senhor disse anteriormente? É, eu acredito que a proposta que o PSL levou para a população foi uma proposta de mudança, a proposta de mudança de modelo e, sobretudo, uma proposta de segurança. Nós estamos em um estado hoje de maneira muito insegura e as pessoas acreditaram muito nisso. E acho que é por isso que depositou em nós essa confiança do voto, para que a gente pudesse estar aqui ajudando a promover essas mudanças no estado e essas mudanças que eu espero que também estejam no Brasil a partir do dia, a partir de janeiro. Janeiro. Deputado, a próxima Assembleia, né, que o senhor irá trabalhar, terá 28 partidos, né, 31 novos parlamentares. Será um cenário bem fragmentado. Como é que será, como é que o senhor espera a busca de consenso aí em prol dos projetos que serão apresentados? Olha, eu, nós, hoje, a gente tem o privilégio de ser a segunda bancada da Assembleia. Eu acredito que, com muita habilidade, com muita serenidade, nós do PSL vamos buscar, junto com os demais colegas, essa harmonia para que a gente possa aprovar nesta casa os projetos que for, tiver tramitando aqui, que for bom para o estado, bom para o país, bom para as cidades. O senhor foi presidente? O desejo, o desejo é esse. O presidente da Câmara também tem que lidar muito com isso, né? É, eu fui quatro anos presidente da Câmara de Contagem, uma das maiores cidades de Minas Gerais, uns 21 vereadores, e a gente sempre buscou esse consenso, esse entendimento na cidade, para a gente poder aprovar aqueles projetos bons e aqueles que, às vezes, chegam que não são tão bons, que a gente possa aqui, que é a função do parlamento, melhorar os projetos para que eles saiam daqui de forma melhor para a população. Porque o projeto só é bom quando ele serve a todos, quando ele serve só a um lado, ele não tem sentido. E esse papel fiscalizador que o parlamento tem também, como que o senhor vê essa função do legislativo diante desse estado em crise aí, com rombo nas contas públicas? Eu espero que seja qualquer um dos dois candidatos que estejam aí disputando, que ganhem a eleição, que eles tenham como meta colocar as coisas novamente no seu devido lugar. E acho que a Assembleia vai ter um papel fundamental, não só de fiscalizar, mas de participar de maneira efetiva para poder buscar a solução, junto com o Executivo, para que o estado volte realmente a funcionar e volta a ganhar a sua normalidade. Acho que essa é a grande tarefa no primeiro momento. E não podemos perder de vista que o nosso papel de fiscalizador é constitucional e é que a gente precisa estar sempre atento, 24 horas atento, e levando as sugestões daquilo que não estiver bom para o governo. Ok, deputado. Muito obrigada pela participação. Boa sorte aí nessa nova empreitada aqui no Parlamento Mineiro. Estaremos sempre aqui. Obrigada pela participação também. Você pode rever esta e outras entrevistas com os parlamentares eleitos ao longo da nossa programação aqui na TV Assembleia, no nosso Twitter e também na página da TV no portal da Assembleia. Obrigada e até a próxima. Obrigada. 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 O que é isso?